Xuxa Festa, o DVD mais esperado do ano. Xuxu, xuxu, xaxa, xaxa, é um jeito novo de se dançar. Diz o que é que é, é Xuxa, e Zé, zum, 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 zum. Que vai rolar a festa, vai rolar, o sol pra baixinho nos mandou avistar. Os grandes sucessos da rainha em novas versões e 19 clipes super legais. Lua de cristal, nova de paixão, faz a minha vida cheia de emoção. A festa tá bombando brinque, bombando brinque. A festa tá bombando brinque, bombando brinque. Xuxa Festa, já à venda.